Fala, galera ligada no YouTube. Aqui é a Gabriela Pi Play, fazendo mais um vídeo junto com o Júlia. A gente vai pensar um racha? Mano, para esse gêmeo, mano. Galera, não para esse gêmeo. Dois vermelho oxi. Ô, sabe o que eu faço? Ô, olha aqui, ó. Fica ali na minha moto. Olha como que eu deixo tudo nela. Ela fica ligada, eu deixo o motor dela ligado. Deixa o motor dela ligado. Eu deixo o motor dela ligado, porque caso eu caia, e tipo, eu tenho que subir, daí eu não preciso que o cara ligado no motor. Tá pronto? Três. Com a minha, deixa eu alinhar. O seu é um carro, é mais difícil de alinhar. Três. Dois. Um, já. Galera, vai ver como que não vai dar graça. Olha lá. Se eu pudesse explodir o carro do outro, seria... É, é. Não, não, não. Pode, pode. Não, pode. Eu deixo. Eu vou deixar dessa vez. Pá, 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 pá. Vai, a duas voltas. Mentira, eu não vou fazer isso, não. Ah, você quiser... Ô, tem pessoa aqui. Ô, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. E eu acho que tá tirando um... Explode, 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 explode. Ô, tem alguém tirando em mim se você. O quê? Eu acho que estão tirando em mim se você. Ai, não. Tem outro maluco. Tem outro maluco. Me mataram. Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Eu não... Mano, eu tentei fugir. Ah, vou ter que andar mal pra caramba. Só pra ficar pegando minha moto. Eu odeio quando fazerem isso. Bora pegar... Ah, o avião dele é um avião a jato. Ele voa rápido pra caramba. Como? Você é um avião a jato? Se ele começar a atirar a missão, a gente corre. Não, se for eu, eu morro na hora. Vai, continuando. Vira. Sabe se você tira a coisinha de 3, você fica mais rápido, né? O quê? Isso daí é pesado, que coisa de trás da tua bunda. É pesado pra caramba. Fica rápido. Três. Dois. Um, vai. Vou descer a senha um pouquinho na frente. Bora ver se agora vai. Aqui, ó. Só que mesmo não tem luz. Ah, não tem sim. Eu tinha colocado. Esqueci. Vai, primeira volta. Ai. Meu Deus. O louco já caiu em pé da baixa. Eu morri. Mano, acho que você destruiu minha moto. Ah, não. Tá vivo. Não, tá vivo. A sua morte é blindada? Hum, eu acho que não. O teu é? O é blindado é do máximo. Eu, na verdade, vim blindo, mas... Eu parei de blindar por causa... Eu gastava bastante... Ah, não. Eu tô tirando o teu carro comigo. Vai, bora ver teu carro blindado. Mano, eu vi que ele destruiu. Meu moto foi destruído. Como? Sei lá, destruiu no nada. Será que você deu tanto tiro, mais tanto tiro, que... Não, ela... Não, é que já tava agarrilado. Eu vou usar um dos carros meus, que faz um tempinho que eu não uso. Meu, meu carro é blindado. Ô, eu vou usar aqui o... Então, não. Não, é que eu não dei tanto tiro. Eu quero ver. Eu vou usar um... Eu vou usar um... Que eu tenho aqui. Olha, ele não... Eu não sei... Ele não tem nisso, tá? Relaxa. Só que é bom. Tá achando que ela não é blindada. Só que, por favor, não atira missão no meu carro, senão ele... Meu carro não tem missão. Eu não sei. Eu vou fazer como o Romimacuida com a minha moto planadora. Ele perdeu. Eu até trapaceei. Olha, molou. Deixa eu ver esse carro, deixa eu ver. Custou 600 mil, né? Não. Ah, não. Eu roubei ele e eu customizei. Não é. A coisa mais legal que dá pra fazer quando você tá entediado é customizar a carro pra ficar bonito. É. Uma pena que os personagens do GTA não dão muita bola pro seu carro. Vai! Ai! Precisa que você ia bater em mim já. A primeira vez que eu vi um cara dando bola pro... Pro carro de um... De um amigo meu... Foi ele tirando uma foto do carro. Vai, bora apertar o rar, já. Três. Pelo amor de Deus, fica parado. Dois. Agora você ganha, esse carro aqui é meio lerdo. Dois, um, vai. Agora você ganha com certeza. Não vou nem usar nítio. Não, meus, o carro é mais rápido, esse daqui é lento. Um que eu não tunei. Vai. Não, 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 não precisa. Tem outro maluco, tem outro maluco. Tem um jatinho ali, tem um jatinho ali. Explode, 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 explode. Precisa não, não precisa não. Como, é jato? Não, esse aqui apareceu aleatoriamente. Ah, não, esse daqui pode usar, esse daqui tá vindo grátis. É pra missão que tem uma missão aqui. Deixa eu ver, eu comi. Esse aqui tem missão? Não, não é meu. Ele é aqui pra usar uma missão. Ele cabe dois? O quê? Tem que me dar também. Ah, cabe dois, eu acho que sim. Ah, cabe mesmo! Entra aí, entra aí. É, qual o problema? Eu tô entrando. Eita, eu saí. Comi, comi. Oh, parece que é de dois. Ué, oh, não é de dois. Eu não consigo entrar. Vai, decola, decola, decola. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Pra decolar? Beleza. Mano, eu vou morrer. Comi, deixa eu... Comi, antes de decolar, deixa eu ver o zão do teste. Eu queria encostar aqui, ó. Ficar parado. Oh, mas não sobe tanto. Porque senão... Só deixa eu perder o meu veículo, né? Senão eu caio. Não, não guarda, não guarda, não guarda, não guarda, não. Ah, já caí. É que daí que... Ah, já caí. Decolar. Bom, decolei. Então, aqui os personagens são fraquinhos. Comi, deixa eu ver se... Ah, não, não é de dois pessoas, não. Quer ver? Fica parado. Deixa eu ler em primeiro, pessoal. Não, o único jeito é expulsar a pessoa. Quer ver, ó? Ah, é... É de uma pessoa. Vai, decola. Ah, não, comi, não, comi. Não, tive uma ideia. Ah, é, a gente tem que ir na cidade. Eu posso colocar a minha bike aqui, eu fico na bike e você decola. Ou eu uso esse carro aqui. Ou comi, deixa eu tentar usar esse carro. Como você vai colocar o carro aqui em cima? Você soube com o meu carro da grau? Sim. Então. Isso aqui. Ai. Calma aí. Não, não, não. Não fica perto, não fica perto, não fica perto. Senão, ele não sobe. Você dá um grau e eu dou ré. Ah, calma aí. Aí eu coloquei uma coisa atrás pra ele não levantar tanto. Aí ferrou, né? O teu, o seu carro ainda tá aqui? O seu carro? Não. Ah, sem ferro. Vai, 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 não tem... Ah, você andou pra frente pra mim. Vai, 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 vai. Ah. Come e... Isso tem que estar de frente. O avião já tá fumaçando. Para, o avião tá fumaçando. Então você não vai decolar. Tá pego, você rebaixou meu carro. Tem um paraquedas nesse avião. Não, quando você entra... Quando você entra, você ganha um paraquedas. Oh, fica parado, fica parado. Eu posso pular de paraquedas? Oh, comida. Então, último teste. Vamos tentar de frente. Vai, carro. Você só tá ralando o seu carro. Mano, por que meu carro não tá... Ah, às vezes eu esqueço que eu... Calma, veículos que dá grau meu. Ah, lembrei. Eu tenho uma moto que ela... Tipo, ela é meio planadora, mas ela... Ela tem um... Ah, o freio dela tá menor, tá bom? Ah, é um veículo. E daí a gente tem que procurar... Ah, lembrei. Eu já planejei tudo. Ou vem... Fica aí, espera um pouquinho. Ou fica decolando e depois pousa, beleza? Eu tive uma ideia. Isso aí é rápido, por causa do limite que tem atrás. Ah, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Então já abandona. Abandona, 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 abandona. Ah, então a gente tenta controlar o Wilco. Com a minha propriedade imóveis. Eu chamei a minha moto, espera aí. Tô chegando, tô chegando. Galera, deixa o like que agora vai ser bem mensonete. Tem que ver se funciona na hora também, né? Não, tipo, eu falo no aeroporto. E se a gente for no aeroporto pegar um avião? Você tem que ir pro... Ah, eita, essa posição tá boa. Vai na moto. Não dá. Sobe. Sabe o que eu vou... Deixa eu ver se tem um jeito. Eu quero subir sem quebrar o avião. Você disse que ele tava pegando fogo, então ele já tá meio quebrado. Tem que procurar o marrão. Ô, vem pra cá, vem pra cá. É a fumaça. Desce aqui embaixo, aqui, ó. O avião tá pegando fogo agora. Abundando, abundando, abundando. Confia, abandona. Sai daí, sai daí. Agora tem que sair. Mas deve que ele tava pegando fogo na punguinha aí, né? Oh, acho que ele é de dois. Ah, não, não, não. Oh, tem um novo avião ali. Tem um novo avião. Não, eu só vou colocar um avião. Olha, minha moto tá... Eita, pega. Aqui, achei uma, tipo, uma anime montanha. Eu também, eu adoro. Foi. Entra no avião já. Já pode entrar. Não move ele, não move. Estranho, o avião ainda não explodiu. Era pra ter explodido já com fogo. Vai, 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 vai. Pode ir. Comi, comi. Deixa eu me arrumar, deixa eu me arrumar. Deixa eu me arrumar, freio. Pode ir, pode ir. Ai, como... Mano, tem que ir devagar. Ah, não vai ter como, porque o avião é rápido pra caramba. Não, cara, não consigo ir devagar. Não tem como você ir devagar com ele. Ele é rápido, ele tem um nito pra não demorar em decolagens. Não vai ter como, mano. Pode decolar com ele? Posso decolar? Pode. Posso? Eu espero aqui. Espera aí, então. Deixa eu ir. É só isso por isso, galera. Falou! Eu ganhei. Tchau, tchau. Obrigado.